O MG Record já está no ar e a gente vai mostrar pra você que a Polícia Militar registrou um homicídio na cidade de Itaiomi. A vítima é um homem de 22 anos. O crime aconteceu na área rural da cidade. Em Caratinga, PM procura homem que invadiu uma academia no bairro Santa Cruz e furtou um aparelho de televisão. Câmera do estabelecimento flagrou parte do crime. No Vale do Aço, professores da Rede de Educação Infantil recebem treinamento de primeiros socorros. E a gente vai falar também da visita do presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL a governador Valadares. E também ele passou na cidade de Teoflotone, no Vale do Mucuri. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.